Olá, a paz de Jesus e um feliz Natal. A palavra de hoje, o Evangelho, literalmente, se encarna em nossa vida, em nossa história, se encarna no mundo. Podemos iniciar esse momento de reflexão com um trecho quase no final do Evangelho deste dia de Natal. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos sua glória, a glória que o Filho Único recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, a glória do verbo que se fez carne, do verbo que se fez homem, do verbo que se fez menino. Sim, a glória de Deus, a glória de Deus é a salvação, é o seu poder salvador. A glória de Deus manifestada sobre os homens, sobre você, sobre mim, é o poder salvador e redentor de nosso Deus. É Jesus, é Jesus o príncipe da paz. A salvação nos dá como consequência a paz. Ele é a própria paz. Ele é a salvação e vem até nós. E o nosso coração transborda em alegria e em gratidão neste dia. Por isso, quero partilhar com você que o príncipe da paz que veio estabelecer o seu reino entre as nações, ele deseja estabelecer o seu reino no seu coração, na sua vida, na sua história. A paz do Senhor Jesus, a paz que Ele vem trazer para nós, esse reino de paz, é diferente da paz dos homens. A paz que é buscada muitas vezes por tratados, por discussões. A paz que é buscada muitas vezes em discursos e até mesmo em conveniências. É uma paz muito diferente destas, porque a paz da conveniência, a paz do discurso, geralmente esconde o ódio, geralmente esconde a divisão. E você pode se perguntar, será que essa paz falsa, mentirosa, está presente na sua vida, na sua história, no seu coração, em torno a você? Bom, o príncipe da paz, ele se fez menino, ele se fez pequeno. Diante dele, não há como resistir ao seu poder, à sua manifestação. Diante desse menino, do Deus que se fez menino, você, meu irmão, minha irmã, não tem como resistir à paz que deseja penetrar no seu coração, na sua vida. E é isso que ele quer, é isso que ele deseja. Vindo hoje, sobre você, sobre nós, como um menino, ele quebra as nossas resistências e nos visita. Penetra no mais profundo do coração do homem com a sua paz, com a sua salvação. Ele é a verdadeira luz. A luz que, vindo ao mundo, ilumina, assim também nos diz o Evangelho hoje, ilumina todo o homem. Ele vem socorrer a nossa natureza, rebelde a sua graça. Ele vem socorrer com a sua luz e a sua paz a nossa natureza humana, rebelde a sua vontade, a divina e santa vontade de Deus. Se Jesus se fez um menino, se Jesus se fez um bebê, também você pode nascer de novo, se fazer pequeno, se fazer pequena, ou seja, se fazer humilde, se fazer verdade, verdadeiro. Uma nova vida pode nascer hoje nesse Natal pra você. Uma vida verdadeira, uma vida nova, uma vida humilde. Uma pessoa nova, aberta totalmente à paz. A paz transformadora. A paz que faz com que a beleza do Natal seja exposta, esteja à vista de todos. O Papa Francisco, recentemente, falava a alguns jovens e artistas sobre a beleza do Natal, que ela ressoa na partilha das pequenas coisas, dos pequenos gestos de um amor concreto. Então, fica o convite pra cada um de nós. Uma partilha que não seja superficial, uma convivência com o seu irmão, a sua irmã, de uma forma ainda mais profunda e verdadeira. De uma maneira que amplia o coração, que dilata, de uma maneira generosa, gratuita, transbordante, saindo de si. Nós precisamos ser homens e mulheres convertidos. Homens e mulheres de uma vida nova. Convertidos na graça de Deus. Santos. Pra sermos capazes de perceber, como os anjos, a presença bela do menino Deus que nasce. E cantarmos com os anjos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens que são amados por Ele. Que a alegria dos justos, convertidos na graça de Deus, possa ressoar, possa encantar o mundo com a sua beleza. Dizendo todos, eu, você, hoje é Natal. Jesus nasceu para nós. O príncipe da paz. O nosso Salvador. Amém. Mais uma vez, um feliz e santo Natal.